Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar sobre potencializar máscara e o que você deve usar para potencializar suas máscaras de hidratação, nutrição e reconstrução. Então, gente, potencializar... O que é potencializar? Você vai aumentar o efeito da máscara, tá? Se você tem uma máscara que você acha que ela é um pouco fraquinha, que você não gosta muito do efeito dela no seu cabelo, e experimenta potencializar essa máscara com alguns desses produtos que eu vou falar aqui para você, tá bom? Para potencializar a máscara de hidratação, você pode usar mel, você pode usar babosa, você pode usar glicerina, soro fisiológico, maisena, leite de coco, açúcar, tá? Eu estou dando para vocês alguns produtinhos, tá bom? Esses produtinhos vão ajudar a dar brilho, vão ajudar a tirar o frizz, vão ajudar a controlar o pH do seu cabelo, a dar maciez para o seu cabelo, tá bom? Vão ajudar a hidratar seu cabelo, além de muitos outros benefícios que cada um desses pode proporcionar. E os benefícios de cada produto que eu vou citar aqui para vocês, tá bom? Eu vou deixar na descrição, então se você não sabe os benefícios desses produtos que eu já falei, eu vou falar, você olha aqui na descrição, que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Para potencializar as máscaras de nutrição, tá? Você tem que usar óleos vegetais, tá bom? Óleos de coco, óleos de rícino, óleo de azeite, de argã, de girassol, de abacate, de... Além de outros óleos vegetais também. Esses óleos vão ajudar a tirar o ressecamento, a tirar o frizz, a eliminar as pontas duplas, a dar brilho para o seu cabelo, a nutrir o seu cabelo, tá bom? Para potencializar suas máscaras de reconstrução, você pode usar a gelatina incolor, você pode usar queratina, colágeno, proteína, vinagre de maçã, tá bom? Benefícios também vão estar na descrição. Esses produtos vão ajudar a devolver a proteína, né? Repor a massa que o seu cabelo perdeu, dar força para o seu cabelo, resistência, tá bom? Então, esses são alguns produtinhos que são possíveis de usar no cabelo para potencializar máscaras, tá bom? Produtinhos baratos que você pode encontrar em farmácia ou em mercado, não é mesmo? E eu quero saber de vocês quais produtos você usa para potencializar as suas máscaras, tá bom? Me segue lá no Instagram, blog Manuela Machado, curta esse vídeo, compartilha com os amigos, se vocês amigos, ó, ai, comprei uma máscara, mas não sei, não gostei do efeito dela no meu cabelo, vou jogar fora, não, nada disso. Tenta potencializar que eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Eu aguardo você no próximo vídeo.